Futuro na Cultura reúne inteligências e setores criativos para impulsionar o desenvolvimento econômico e cultural. O evento aconteceu no Memorial da América Latina com a participação de professores e estudantes da PUC São Paulo. O evento está focando mais na economia criativa, que é um aspecto super relevante, que envolve cultura, arte, uma série de atividades de caráter intelectual, com criatividade, com inovação, como fator de geração de renda. Esse conceito de economia criativa vai adquirir uma relevância maior por conta da necessidade da criação de novas oportunidades de trabalho e de renda. Estamos ajudando a Secretaria da Cultura na organização nesse evento. A gente deu um apoio na organização geral, trazendo convidados, alguns professores e estudantes. Hoje aqui a gente tem alguns estandes da Faculdade de Esses, Acesse e Tecnologia. Temos um aluno nosso que construiu uma impressora 3D que está exposta aqui, que é muito bacana. O projeto é uma impressora 3D, completamente aberta, com a ideia de reduzir o custo dessa tecnologia para outras pessoas terem acesso a ela. Esse daqui é um projeto todo aberto e você pode baixar as partes, montar a sua, comprar cada pedacinho dela e gastar por volta, se você pesquisar muito bem, de R$ 1.700 por impressora. É um desafio que a PUC tem, é uma retomada à extensão. A universidade é fortíssima, reconhecida mundialmente em pesquisa, ensino. E a extensão, eu acho que é, na tríade da universidade, esse aspecto, esse componente dessa articulação e precisa ser fortalecido, ela está mais ligada à sociedade, mais aberta, gerando uma interação maior entre a universidade e a sociedade.